Bom, então fala! Eu sou Tudubi, tranquilo com vocês, estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de ZZZZ. E beleza, pessoal? Se foi antes de nada, pedi pro pessoal que não tá inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força como sempre. Fica a comentar e deixar o joinha aí no vídeo, principalmente, comentar qualquer coisa que vocês quiserem. E vamos embora pro vídeo, então, pessoal, videozinho aí de teste, então, vamos lá testar essa personagem nova aqui. Beleza. Cara, eu ainda não tô acostumado, pessoal, então... Eu nem lembro onde é que faz o teste aqui, cara. Não é por aqui... Tabita, não. Nossa. Pô, já começa o vídeo com uma, né? Não, F3 não, pô. Caramba, velho, onde é que a... Agentes? Não, agentes são os que eu tenho, né? Nossa. Eu ainda não me adaptei com esses comandos aqui. É... Caramba, velho, eu não lembro onde é que faz isso aqui, velho. F1, F1. F1, F1. Aí a gente vem... Aqui, o ensaio final. Beleza. Vamos lá testar a tal da personagem nova, a tal da... Eu vou inventar o nome, a Kaisara aí. Beleza, a Cisa, né? Eu sei que é a Cisa, né? Então, vamos embora aqui, iniciar o teste. E, cara, eu não vou dizer pra vocês que eu... Eu gosto de personagens que... Que espalha e escuda, né? Mas vamos ver como é que ela tá aqui na gameplay, né? Como vocês sabem, eu evito um máximo aí de spoiler e tudo mais até ela lançar, e eu vejo aqui na prática aqui como é que ela tá mesmo. Então, já dá, já dá pra ver que ela vai ser defensora, né? Então... Não sei como é que vai ser... Eu fico triste por... Tipo, o personagem ser espalho escudo... E eles não lançarem, tipo, um personagem tipo Link, sei lá, da Game of Zelda, tá ligado, pessoal? Até porque a própria Roy, pelo menos no Genshin lá, eles disseram que tiveram inspiração, né? Mas... Ué? Ah, por causa do lag aqui, né? Vamos lá. Tá. Quando um ataque especial reforçado a parar e atacar for ativado após o primeiro golpe de um inimigo, ou quando um golpe de escudo ativar uma interrupção, ativará um bloqueio preciso. Tá, então ela vai ser de parry, então? Bloqueando o dano do golpe rece... Beleza, né? É escudo, né? Então lembrar um pouco aí de Dark Souls. Bloqueando o dano do golpe recebido e contra-atacando com o golpe de escudo. Tá. Depois, ao pressionar o ataque especial, de novo, um ataque especial reforçado, o escudo superior, né? Será ativado com... Sem consumir energia. E ter opção durante a ativação, na verdade, de atacar a inimigo extensa. Tá, tipo... Beleza, não vai ser tão roubado como Dark Souls era, né? Que... O cara tem boss fazer isso aí e era um dano absurdo. Claro que, né? Dark Souls ali pra te fazer o parry e o time era insano, né? Que é um pouco mais fácil, né? Fazer os parry. Mas, beleza. Vamos lá, então. Ah... Você tem que fazer... Eu vou apertar o E pra tirar o... Nesses lag aqui não é muito... Ó. Tá. Tá, como é que é? Depois de executar o bloqueio? Ah! É isso, não é? Ah! Cara. Já, eu vou entrar aqui. Cara, depois de executar o bloqueio... Preciso... Pressione novamente para lançar um ataque especial retrasado. Ué! Eu não entendi por que agora contou a linha que você não estava contando. Vamos lá. Não entendi por que a gente não estava contando. Ah, já se giro ali, né? Esse escudo aí já parece ser bem roubado aqui pelo visto da Recinção Interrupção. Quando o Caesar lançar seu ataque especial reforçado, a parar e atacar, um ataque em cadeia ou supremo, todos os membros da equipe receberão um escudo glorioso, tá? Opa, para todo mundo então. Enquanto o escudo glorioso está ativo, o ataque do portador e seu nível anti-interrupção ficarão... Ah, beleza, a interrupção aí. Ficarão maiores, beleza. E parece ser insano, né? Essa anti-interrupção aí. Beleza, vamos lá então. Pressione para lançar o ataque especial reforçado, parar de atacar, use o segurança para bloquear o ataque sininx, tá? Vamos lá então. Nada de duração do escudo. Ah, eu não preciso bloquear para ganhar. O ataque, o nível do meu egípcio não pode até já aumentar, né? Então a gente precisa bloquear. Ah, ela fica defendendo, que legal. Ah, legal. Tá. Com ponto de assistência suficiente, pressione ataque básico para lançar um ataque básico sem saída. Consumindo um ponto de assistência. Cira no seu escudo para atacar os inimigos próximos e atrair... Oh, isso é interessante. Acho que até então a gente... Tinha Nicole, ia solcar com pouco com aquele ataque de cadeia dela, né? Tá, vamos lá. Eu tenho que lançar o ataque... Tá, pera, pressione para lançar um ataque básico sem saída e atingir inimigos, tá? Tem que segurar, será? Ah, isso mesmo. Tá, mas pelo menos os inimigos grandes não puxam, né? É esse o kit, então? Tá. Tá, vamos lá. Pera aí, ué. Beleza. Eu posso sempre usar isso aqui, não tem... Não tinha que ter ponto de assistência, mas... Ah, não é limitado, então a gente já pode começar com isso aqui, então. Eu acho que não ia poder. Vamos ver a ultimate dela? Não precisa mais não, vamos ver. Ah, legalzinho, mas... Não sei se tem muita coisa demais. Vem aqui as animações de ataque. Ei, ei! Ah, eu posso... Vamos ver como é que ela vim... Eu espero que eu não tenha nem outra dor aqui, né? Deixe-me atingir. Leva tudo para mim. Ok. Vamos lá. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Ah, legalzinho, hein? Vamos ver aqui em cadeia dela, até. Tá, se eu segurar o E fazer alguma coisa demais... Não, não tem... Beleza, ela fica bloqueando. Tá. Ele tem esse adicional aí, né? Mas... Olha, no caso ali, eu não tenho energia, né? Eu posso bloquear mesmo não tendo energia, tá? Agora a gente pode voltar pra ela. E não precisa, né, pra ativar o banco não. A gente não sabe que é melhor fazer reativa, né? Mas não precisa ser reativa. A física... Não é nem... Pera... Pera... Perdei... Pera... Perdei... Ah, tá pra ser que eu te vejo dando um dano absurdo lá na esquiva. Mas a ideia dela mesmo eu acredito que vocês voquearem e não esquivarem, né? Olha os bichinhos rodolos se batendo. Vamos acabar com ele, pô. Eu quero bloquear aqui. Personagem legalzinha. Vamos ver os status dela agora, né? Tá. Não, não, porque eu não quero... Vamos concluir aí. Cara, eu já digo uma coisa aqui. Pra quem tem dificuldade aí no jogo, né? Personagem ideal. Não sei como é que é a gameplay no celular, né? No game game pelo menos é um pouco difícil e é legal ter um Zhongli da vida. Falando em Zhongli, né? Ela disse que ia dar buff ali e debuff nos inimigos, então... Será que ela vai ser Zhongli aqui já do... Do... Vamos conferir as habilidades ali, né? Meu menuzinho. Tá. Ah, já. Ele já pega ali pra mim, beleza. Vamos ver se tá coletando. Tá, vamos ver então aqui. Aliás, eu não tinha testado eles botaram essa mecânica agora de trocar personagem? A Belly tá ali e eu trocar pra Belly. Ela continua ali ou vai mudar pro Wiser ali? Ah! Clone, pô! Haha! A minha tá mais iluminada aqui, pô. Que loucura, velho! Ficar o clone. Beleza. Cara, uma coisa, falando... Aproveitando e falando dessa troca, eu achei palhaçada, né? Cara, por que que eles não já adicionaram a Jane aqui? Se já tinha na atualização passada? Quando no modo história a gente controla ela? Por que que eles não adicionaram ela aqui, né? Tá ligado? Só adicionaram só os 12 novos personagens aí que tão no... Sacanagem isso aí, hein? Sacanagem. Devia ter adicionado a Jane aqui, velho. Mas beleza. Vamos lá. O que interessa... Acho que a gente pode ver ela por aqui, né? Deixa eu ver... É aqui. Cesar. Caiçar. Nossa. Uma coisa que eu achei legal aqui que alguns personagens que eu não... Eu tinha percebido, já me esqueci de mencionar pra vocês aqui. Vamos aqui no caso da Jane mesmo. No caso da Jane animação vai ter a padrão. Vai ter essa aqui, né? Se a gente vem aqui pelo equipamento vai ter essa aqui. E se a gente voltar pra habilidade vai ter outra animação, ó. Eu tinha percebido disso, mas me esqueci de comentar com isso. Achei legal isso aqui. A gente vier daí que vai mesmo pra cá. Ela faz outra animação. Coisa que a Caesar faz também, né? Não sei se todos fazem. A Soukako acho que faz. Ah, é? Ele dá um closezinho a mais. Eu não lembro de ter visto todos, né? Mas eu falei só os que eu lembro. E a Caesar tem também isso, mas... Vamos demonstrar aí, né? Tem aqui a padrãozinha, legalzinha. Vai pra cá, né? Nem um pouco apelativo, mas beleza. E aí voltando aqui tem essa outra aqui, legalzinha também, né? Mas beleza, vamos lá. Tá. Beleza. Aqui não dá pra me tirar muito, né? Só impacto aqui a recomendação, então. Tá. Físico e defensor. Beleza. E a dos Kaidon. Filhos de Kaidon, hein? Tá. Beleza. Vambora. Proeficiência, equiparação. Tá. Nada fora do comum ali. Tá. Vamos que o mais importante que eu vou dizer é a passiva aqui, né? Vamos lá. Se bem que eu acho que é melhor a gente ler o kit primeiro aqui, né? Que é a passiva. Tá. Tá. Executa. Não é demais. Quando tiver pontos assistentes, mantém pressionado para... Eu não entendi esses pontos assistentes aqui, tá, pessoal? Porque, tipo, eu tava conseguindo spamar isso aqui sem problema nenhum pra fazer o ataque que puxa, né? Possui um ponto de assistência. Ah! Tá. 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 Ponto de assistência, no caso, é aqueles... Esses aqui, né? Eu acho que... Eu acho que é esses aqui que eu tava consumindo. Eu não devo ter olhado. Eu acho que era isso. Mas, beleza. Consume um deles. Tá. Beleza. Um ataque que puxa, né? É um ataque, principalmente, lá, pra defesa do you, lá, no do critico, pra quem tem dificuldade de juntar os mobs, né? Isso aqui ajuda horrores, né? Claro que, né, é limitado a areazinha dela. Se ela não tiver ali, não vai puxar, né? É tipo uma ulti do 20, tá ligado? É um adicional, vai pro kit dela. Beleza, legal, interessante. Esquiva aqui... Ahn... Vamos lá. Golpeio os inimigos à frente com o escudo causando um físico durante a execução da... O dano recebido reduzindo em 4%. Quando você ver um ataque, nem precisa bloquear com o escudo. Ahn... Tá. Contra esquiva. Se eu prescione... Ahn... Realiza um ataque estocado. Tá. Beleza. É, não... Acho que tá um... Até porque ela quer bloquear, ela não quer desviar, né? Então, que... Esse aqui talvez seja interessante. Assistência reativa. Tá. Realiza um ataque estocado nos inimigos à causa do dano físico. O personagem fica invulnerável. Usar essa habilidade, tá? Essência ofensiva. Escudo protetor. Contra o personagem... Nã... Ataca... Nã... Nã... Tadã... Tadã... Beleza. Contra... Simples de potência de ciência. Tá. Assistência imediata. Lança assistente. Após ativar... Nã... Começa o escudo para realizar um ataque geratório. Contra... Nã... Após o escudo para a habilidade. Funciona e tá... Para realizar um encontro de esquiva defensivo e ativar um ataque especial estocada. Ah... Tá. Então a gente pode... Depois... A gente... Sei lá. A gente tá com a gente da vida e... Eu aperto espaço ali pra mudar pra ela fazer a assistência reativa. A gente já pode, em seguida, já usar o E dela aqui. A estocada. Tá. Interessante. Então... Provavelmente fez... Ser... Uma das prioridades, será? Nas habilidades. Focar isso aqui. Tá. Vamos pra habilidade aqui, então. Golpei os inimigos à frente, com o escudo, causando um dano físico, tá? Se sofrer um ataque inigo no início da execução do golpe, scissor ativa o bloqueio e precisa. Que bloqueia o dano do ataque e, ultimamente, aciona o ataque especial. Estocada, estrondosta. Após a execução, scissor entra em postura de bloqueio e o dano sofrido é 40% menos, durante esse período, tá? Fazer um ataque... Nananã... Nananã... Tananã... 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 Coisa de esquiva, lança um ataque especial... Nananã... Coisa de super... Contra esquiva... Nananã... Personagem fica invulnerável ao zero estabilidade, tá? Estou com o cara de estrondosa. Nananã... Tanan... 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 Minha nossa, cara... Contexto que eu acho que é aquele negócio que a gente já leu, então... Minha nossa, eu não vou nem parar. Eu fiz 40% ali e parece ser coisa repetida, então... Tá... Receber... Nanã... Tá... Troca de base. Quando... Scissor ativa o bloqueio e preciso contra ataque defensivo ou assistência defensiva, ela aumenta 9% do impacto dela por... Ah, isso aqui é interessante. Tá... Isso aqui pra aumentar o próprio impacto dela. Bizarro, né? Aquela defensora e escala com impacto, então... Tipo, é lá pra substituir, então... É pra gente não usar tordoador junto? Não sei, né? Vamos ver. A última eu não vi nada demais, né? Ataque em cadeia, tá? Causou dano físico e nada demais aqui, né? Então... Tanan... Dano físico. Quando os... Serem inimigos que estão com escudo, a habilidade causa 45 mais só tordoador. Aaaaaaah... Tá. Isso aqui... Tipo... Não tem muitos inimigos aí, né? Que dê escudo no jogo, né? O máximo é aquelas maquininhas lá que dão escudo, acho que, de elétrico. Ou aqueles bichos... Aquelas pedras lá do... Fez a chiu que dava escudo pra todo mundo, né? Então, isso aqui é interessante. Quer dizer... Não tanto ainda no momento de jogo, né? Mas... Você sabe o futuro, né? Tem inimigos apelões aí com escudo. Isso aqui vai ajudar bastante, né? De momento, eu não sei. Mas vamos pro mais interessante, que é a passiva. Tá. Vamos lá. Quando o Cizarum, um ataque especial reforçado. Aparar e atacar. Ataque em cadeia, supremo. Ou ativa ataque especial reforçado. Tá quase tudo. Escudo super poderoso. Através... Nananana. Ela concede à equipe um escudo glorioso. Beleza. Aquilo que a gente já sabia. Concede pra todo mundo. Equivalente a 30% do seu impacto inicial. Mais 200 pontos. De impacto, então, seria? Ah, é por isso que ela é focada no impacto, né? Pô, não podia ser defesa, então, cara? Sei lá, tá ligado? É meio contra o intuitivo, né? Mas, beleza. O escudo glorioso dura 600 segundos. É mantido pelo personagem... Cara, eu sei lá, tá ligado? Podia escalar com defesa, tá ligado? Ela... Até porque a gente ainda não tem escala com defesa, eu acho. Em um personagem aí. Não lembro, tá, pessoal? Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado, tá? Mas ela poderia, né? Escala com defesa, já que ela é defensora e tudo mais. Tá, beleza. O escudo glorioso dura 100 segundos e é mantido pelo personagem. Comate, deixa o valor dentro da equipe, tá? Beleza pra todo mundo, tá? O dano de um único ataque não excederá o valor do escudo. Beleza. Então, tipo, se a gente tem um limite lá do escudo e a gente receber um... Dano estrondoso, a gente ainda não vai receber a interrupção lá e vai ser o dano reduzido. Enquanto o escudo glorioso estiver ativo, o portador recebe mais 40 pontos de ataque. Ah, não é muito, né? 40? Pô, não era pra ser mais isso? Após o efeito do escudo glorioso terminar, esse bônus permanece por mais 5 segundos. Tá, depois que o escudo terminar, é pra mais 5 segundos. Interessante. Vamos ver quanto aumenta aqui, qual os passivos aumentando. Você vai ver outros agentes na equipe, blá 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 blá. Quando tiver o bloqueio preciso, quantos esquivas, blá 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 blá. Assim, blá 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 blá. Ela aplica uma penalidade aos inimigos em um raio de 7 metros. Tá, um... Interessante, eu acho. Ao redor dela. Aumentando 25% do dano que todo, a equipe causa por... Isso... Cara, tá parecendo um monte de som que ele ia aqui, pessoal. Aí, pra quem vem do Genji, tá? Escudo, tira resistência. Tá, não tira resistência do inimigo, porque ela amplifica o teu dano, né, causado. Não tira resistência. Aumento 25% do dano causado toda a equipe. Beleza. E é... Pô, por 30 segundos ainda, cara. Cara, tá louco. Bem interessante isso aqui, cara. É passivo, tá ligado? Tu só chega fazendo aí e te aplica, tá ligado? Esse buffzinho pra toda a equipe. Então, pra... Se tiver uma equipe aí focada em sub-DPS aí no jogo, cara, isso aqui vai ser bem relevante. Coisa que a gente... Pelo menos atualmente... Eu não sei como é que vai ser a... Burn Nights aí quando sair, né? Talvez ela seja... O sub-DPS aí. E aí, né... Boju tá com a Lúcia aí e faz um time fechado, né, pra isso. Mas beleza. Vamos lá. Interessantíssima passiva. Vamos ver aqui. Tá. Aumentou o impacto aí, que é o que ela quer, né? E... Tá. Ela concede aqui pra um escudo equivalente. Nossa senhora. De 300 já vai pra 500. Do seu impacto. E mais quant... Nossa, cara. Já vai pra 400 aqui. 200. 200. O escudo dura 60 segundos... Dura 60 segundos aqui? Tá. 200 segundos. Cara, é muito tempo, cara. Tira o personagem. Imagina... Tá. Mais... E 135. Olha isso, cara. De 40 já foi pra 135 de ataque, tá? Beleza. Vamos ver aqui. Aqui dá ataque básico. Nossa, ataque básico pra ela. Bom. Mano. Olha isso aqui, pessoal. Cada aumento... Cara, de 200 a cada aumento. Olha isso. De 500 foi pra 700. De escudo. De 700. Impacto, cara. Cara, então esse escudo aqui já... Cara, só nessa aqui já deve ser ridículo esse escudo aqui. E, mano, olha... Olha esse aumento aqui, cara. Que já chegou a mil. Tanto aqui, cara. 650. 900 de ataque. 1.400. E 1.000 de ataque, cara. Nossa senhora. Quanto o escudo... O protetor recebe... Cara, é tipo... Eu não sei, né? Talvez substituir... Ou juntar, junto. É dois... Dois buffs, né? Da Lucy e da Solkaku. Se não me engano, no limite máximo delas chega isso também, né? Mas ela vai ser só por tu ter a passiva aqui. Não precisa ter escala, né? Vai ativar aqui já até... E vai ter os mil de ataque aí, então. Nossa senhora. Buffs aí muito... Interessante isso aí pra personagem, né? Então... Tá... Kit aí bem facilzinho aí. Cara, a parry do jogo não é difícil. E por mais... Não precisa ativar os parry... Por mais que faça uma diferença dentro de ativar os parry ali... Mas não precisa ativar os parry ali... Pelo que eu entendi, né? Eu não tenho personagem ali pra testar... Mas pelo que eu entendi, não... Só usar blood ali... Sei lá... O ataque reforçado aí... Do auto-ataque, tá ligado? Alguma coisa... O ataque em cadeia, sei lá... Pra ti já ganhar o... Os exercícios buff aí de... De ataque... O escudo... Claro, o escudo tem que usar o escudo aí, né? Pra ganhar o escudo, né? E o ataque aqui... Mas o debuff lá, né? É só fazer o... Esse aqui... Essas coisas tudo aqui... Contra esquiva e tudo mais, tá ligado? E é 30 segundos que durem, tipo... Não tem um cooldown, tá ligado? Tu pode toda hora ficar reativando isso aqui, pessoal... Pelo que eu entendo, né? Tanto isso... Quanto isso, né? Ele não disse aqui que... Tem um limite... Ah, depois que isso aqui... Se desfazer... Ou tu não pode ativar isso aqui durante... 20 segundos, tá ligado? Não... Pode ficar reativando, tá ligado? Isso aqui, então... Toda hora... Então, praticamente sim... Vai ter esses buffs aqui, né? Interessantíssimo aí... Então... É isso... Cara... Curti demais... Cara, eu curti demais o... Design dela aí... Tipo... De uma palha de cor e tudo mais, sabe? Eu não sou muito dessas coisas de motoqueiro e tudo mais, né? Mas... Como eu falei pra vocês, eu gosto bastante de personagens que fazem escudo aí... Até que o escudo é uma roda, tá ligado? Tipo de... De moto, sei lá, tá ligado? Curti bastante aí o design dela... A gameplay... Não me atrai muito... Que eu não gosto muito de gameplay muito defensiva, né? Tanto que você sabe que eu nem tenho o Zhongli lá no... No guixinho por causa disso... Pô, cara... Se eu... Se eu... Se eu gosto de gameplay difícil... Eu vou acabar facilitando o jogo... Eu vou enxergar o jogo, tá ligado? Não vai ter dificuldade nenhuma... E... Me parece ser o caso dela aqui, tá? Não que vocês não devam ir atrás dela por causa disso, tá ligado? Aliás... Aliás, nada... Eu vou deixar pra dar os tiros aí... Quando a gente for avaliar o banner aí no próximo vídeo, pessoal... Mas é isso... Achei a personagem interessante e, tipo... Não tem problema de pegá-la, tá ligado? Embora eu acho que a Jane valeria um... Valia um pouco mais, né? Passada até pelo banner em si dela que tava bom... Mas... A gente vai analisar o banner no vídeo que vem, né? Então... É isso, pessoal... Cara... Pra quem tem dificuldade com o jogo aí... É uma personagem ideal, tá ligado? Pra ser... Até pelos próprios buff... Não é debuff, né? Buff e buff pro time aí de Duny... Então... Tipo... É uns buff que me parecem absurdos, pessoal... Os personagens tão... Bem absurdinhos saindo... Eu fico na dúvida, cara... Beleza... Estão saindo personagens agora... Mas... Cara... E... Sei lá... Daqui a... Cinco meses, tá ligado? Com... Quão vai ser o nível que... Dos personagens que não vão estar saindo daqui a cinco meses, tá ligado? Se... Se os personagens já estão saindo... Teoricamente pelo meta agora... Meio quebradinho, tá ligado? Imagina... Imagina... Mas, cara... Eu só espero que não tenha Powercreep ridículo no jogo, né? Então... Cara... Por agora, pelo menos, ela parece ser interessante... Tipo... Não é aquela coisa que vai fazer falta, né? Até porque eu... A não ser pra aquele modo lá da... Defesa Xiu lá que... Os inimigos dão dano insano... Pô... Eu até peço desculpa aí, pessoal... Eu acabei completando ela... Não trouxe vídeo... Eu podia ter trazido porque... Cara... A gameplay tava insana... E foi todas no limite da vida lá, pessoal... Todos meus... Meus... A gente ali... No limite ali da vida... Pra eu conseguir passar, cara... Mas, assim... Eu vou pensar, tá? Tentar refazer... Eu consegui até de primeira, pessoal... Foi na minha primeira gameplay... Mas foi ali, ali, tá? Então... É isso, pessoal... Vou finalizando esse vídeo por aqui... Muito obrigado por aqui... Eu ponho até o final, né? Lembrando... Se você não tá no canal... Se inscreve pra dar aquela força sempre... Fica a comentar e deixar o joinha no vídeo... Principalmente... Comentar qualquer coisa que vocês... Querem, né? Vídeos aí... A gente testando... Ou... Pode discutir... Ah, achei que é errado... Sei lá... A personagem que é fraca... Vai ser forte... Sei lá... Indispensável na conta... Dá lá e comentar daí... Mas... Eu... Fico aí... Com... No próximo vídeo... Trazer o banner... Se não vale ou não... Na minha opinião... Beleza? Então... É isso... Um abraço pra vocês... Estudem melhor sempre... E eu fui... Até mais...